Teve lançamento da campanha Maio Amarelo também no Nordeste Mineiro. Abordagens educativas foram feitas no trânsito em Teóflotone para conscientizar os condutores. Nossa equipe conversou com um policial militar rodoviário sobre a atividade realizada na manhã dessa quinta-feira. E tem detalhes aqui. Vitor Cui e Fantoni. Quem tá lá é o Fantoni? Fantoni e o Vitor? Onde é que vocês estão, hein, Fantoni? Em comércio, nós estamos na MGC 418, a estrada do Boi, onde a Polícia Militar Rodoviária e os parceiros fazem o lançamento da campanha Maio Amarelo. Tenente Reinaldo, o que vai mudar no comportamento da fiscalização nos próximos dias? Nos próximos dias, fiscalização voltada na maior parte para a orientação. Nesse ano, o tema Paz no Trânsito começa por você, demonstrando que o motorista, o pedestre, o ciclista, aquela pessoa montada em animais, elas são os grandes protagonistas na prevenção. Mais uma vez, contamos com o apoio da imprensa para que juntos possamos alertar a população cada vez mais e, como eu citei anteriormente, vamos focar na orientação e na prevenção. O índice de acidentes, principalmente com vítimas fatais, está muito alto, Tenente? Altíssimo, perdemos muitas vidas nas estradas estaduais, nas federais e dentro das cidades. Muitas pessoas tiveram lesões graves, inclusive com aputações e, nesse mês, estaremos aumentando as orientações para evitarmos esse tipo de tragédia. Agradeceu, Tenente Reinaldo. Ônico Amédio, então está aí o convite, o alerta, a orientação da polícia. Resta agora o motorista fazer a sua parte. Com as imagens de Victor Cuifo e Antônio Pesso para o Balanço Geral. Bom, Antônio, eu sempre digo aqui o seguinte, a todos nós usuários da via, né? É porque você fala motorista, o outro fala, não, eu sou motorista não. Como é que fala, mãe? Piloto. Condutor de motocicleta fala que é piloto. Piloto não é não, piloto fosse profissional, né? Ou piloto de aeronáutica. Os condutores e os demais usuários da via, quem anda também a pé, de bicicleta, bicicleta é um veículo, tem regra também. É que não obedecem, né? É todo mundo, motocicleta, carro. Tratou também na Lamanê. O dia desse estava indo, tratou ali, menino. Sim, daquele viaduto, Mr. Simples. Agarrou o trânsito todo, aquele trem bitelar amarelo. Misericórdia. É. Passa na ponte e agarra tudo. Todos nós, usuários da via, somos responsáveis pelo trânsito. E que começa na conscientização e na prática, eliminando péssimos hábitos. Vamos eliminando aos poucos, faça uma lista de coisa ruim que você faz no trânsito. Não tenha pressa, não. A gente tem paciência, até no maio do ano que vem dá pra resolver. Resolve um por um, cada dia se elimina um vício. Um hábito péssimo, né? Chamar de vício. Um hábito.